A letra que fala de esforço e superação, combinada com uma melodia de rock, foi a trilha sonora escolhida pelo surfista Gabriel Medina para comemorar o 9,90, a maior nota do surf até agora numa Olimpíada. A imagem, feita pelo fotógrafo francês Jérôme Brulé, captou o momento que o atleta concluiu a bateria e voou sobre a onda. A maioria dos dias memoráveis começa como qualquer outro, com uma ida à academia ou ao mercado, até que algo acontece e muda o rumo das coisas. Para o Luiz e o Vinícius, bastou uma olhada no celular para perceber que alguma coisa estava diferente. As redes sociais estavam bombando. Foi aí que os integrantes da banda Go Home de Sorocaba perceberam que o surfista Gabriel Medina tinha publicado a foto mais comentada do momento com uma música deles. Eu estava na academia e aí eu estava sem olhar o celular, já fazia mais ou menos uma hora, né? Aí de repente eu pego o celular, vi que tem umas mensagens na DM, né? Do Instagram e pessoas que eu não falo diariamente estavam me mandando mensagem. Eu pensei, pô, não postei nada, né? O que será que estão falando? Aí quando eu abri tinha a foto do Medina e demorou alguns segundos para eu entender que a nossa música estava lá na foto do Medina. Para a gente foi uma surpresa muito grande, uma emoção, uma satisfação muito legal. A música Novo Recomeço foi lançada em 2021 pelo grupo composto por seis integrantes. Cláudio, Vini, Quiruã, Uel, Sotic e Cabelo. A composição é do Vinícius, que foi inspirado por um momento em que era preciso ter vontade de recomeçar. A letra foi feita bem na época do lockdown da pandemia, então é uma música sobre superação, né? Ela começa falando, né? As horas já não passam, as coisas não se encaixam, percebo o medo em mim, né? Então ela começa com uma coisa mais tensa e no final vem com uma mensagem positiva, falando, né? Mas tudo tem seu preço, o sol volta a brilhar e o novo recomeço. Mas é uma história de superação, então superação pode se encaixar em qualquer tema. Para a gente foi muito legal saber que para o Medina foi superação de ter vencido um adversário que ele tinha perdido e tal, né? Então é isso, cada um sente ela da forma como for conveniente. Mas esse não foi o primeiro contato dos músicos com o Gabriel Medina. Há cerca de um mês, eles perceberam que o surfista tinha adicionado a música em uma playlist pessoal. Foi um negócio maluco, né? Eu tenho um software que eu fico acompanhando um pouco, né? As redes sociais da banda, tudo o que tem de interação e de repente eu vi que o Medina tinha adicionado uma música nossa na playlist dele, né? Mas nunca imaginei que ele ia postar, né? Ainda nessa foto mais icônica das Olimpíadas, né? Então isso foi uma repercussão muito grande, né? O perfil da banda já seguiu o Medina, né? E aí a gente ficou acompanhando de perto e de repente teve a postagem ali. Eu comentei com o perfil da banda, né? Curti, só que eu não tinha reparado que a música nossa estava lá, né? Mas o Medina não foi o único famoso a ouvir a música. A foto do surfista foi compartilhada por ninguém menos que o guitarrista do Metallica. Mais uma vez, a banda sentiu o esforço valer a pena. Quando a gente viu as postagens, o grupo da banda ficou uma loucura, né? E aí ontem eu vi que o Kirk Hammett, né? Que é o guitarrista do Metallica, ele compartilhou também, né? A foto do Medina. Eu falei, bom, se ele compartilhou, né? Repostou a foto, então ele ouviu a banda go-home. Mas foi algo assim que pra mim é surreal, não tem nem explicação. Para a banda, viver esse momento é mesmo especial. Tão valioso quanto ganhar uma medalha em uma Olimpíada.